Fala, galera! Fala, papai! Você está emocionado, não está? Com o resultado do Vasco, com o gol do Paella? Pode falar. O Vasco é o time da virada. O Vasco é o time do... Meu Deus, como essa torcida sofre? Como essa torcida sofre? Pelo amor de Deus! Que partida horrorosa que o Vasco fez! Que partida ridícula! Como é que pode o Vasco jogar daquele jeito? Desculpa, velho. Contra o América já rebaixado. Ah, o América estava... Eu quero que se dane. O Vasco tinha que jogar com uma equipe que certamente vai sair dessa situação. Certamente vai sair. Ganhou porque tem uma torcida forte, tem um clube forte, com energia. Porque ali é onde joga, é energia positiva. Ali viveu gente que jamais, jamais outras pessoas que não vieram aí vão entender. Do senhor Rosalino, Alberto Dinamite, Ademir, Vavá, Berline, Fontana. Meu Deus, por isso todo mundo, cara. De campeonato, de história que deram nesse clube. Pô, fazer uma... Meu treinador, só gostei de você de uma coisa. Você foi honesto. Também se não fosse, pelo amor de Deus, você não tinha visto outro jogo. E você fez aquilo, o que eu falei pra você fazer? Você não vai falar, né? Botar o Paeiro no segundo tempo. Eu falei ou não falei pra você? Tu botou e ele foi lá e entrou bem. Porque o time já estava cansado e ele é talentoso. Com certeza ele é talentoso. Entrou dois jogadores talentosos e o Vasco foi lá e resolveu o jogo com talento no Paeiro. Parabéns, Vasco. Já saímos, mas não conseguimos. Está bem próximo. Mas agora a luta vai ser danada. Sem problema. O Vasco nasceu pra isso, pra lutar até o final. E vai lutar até o final. O calor dessa torcida, com a energia que ela passa. E a Nossa Senhora da Vitória, que está lá dentro da Igreja de São Januário. Você não fala, mas eu sei. Porque eu fui lá várias vezes pedir ajuda. Mas a torcida do Vasco está fantástica. Parabéns, Vascaíno. Vamos pra próxima. Desculpa, não está sempre. O Vasco é um time da virada. O Vasco é um time do amor. Quer aproveitar e mandar um abraço aí, papai. Só aproveitando a oportunidade com o Pedrinho. Que é bom de ganhar as eleições do Vasco da Gama. É isso aí, Pedro. Parabéns pra você. Você é uma pessoa que nasceu dentro do Vasco. Foi criada dentro do Vasco. Desde as categorias de futebol de salão na época. Você, Felipe, companhia, com Edmundo, com todo mundo. Parabéns, cara. Estou feliz. O Vasco está feliz. E você já chegou com aquilo. Com a maestria de sorte. O presidente tem que dar sorte. Você deu sorte nesse jogo. Já levou a sorte pro Vasco. Parabéns. Bom mandato. Qualquer coisa, nós estamos aqui torcendo e rezando pra te ajudar. E vem pra gente, Pedro. Obrigado, galera. Obrigado, Rei do Rio. Obrigado. 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 Obrigado.